Salve, salve, rapaziada! Marquezine na área, sexta-feira no Rio de Janeiro. Esperi sair o resultado do sorteio ali, pra gente vir aqui bater um papo. E excelentes notícias, né? Pedindo muito rápido pra que vocês compartilhem aqui os nossos conteúdos. Sigam a gente lá nas redes sociais. Mas vamos ao que interessa, que é falar de Vasco. Saiu agora o sorteio da Copa do Brasil. E o Vasco vai decidir o jogo no Rio de Janeiro, dia 17, né? Isso como data base, o Vasco que vai jogar dia 2 em Minas Gerais, né? Provavelmente na Arena do Galo. E no dia 17, o Vasco decide no Rio de Janeiro. E uma outra notícia vindo por cima dessa, é de que o jogo será no Rio de Janeiro e será em São Januário, rapaziada. Porra, a gente tava com medo, eu pelo menos tava com medo do jogo acontecer no Maracanã. Confesso que eu tava com uma opinião meio dividida do jogo ser no Maracanã, por uma questão até institucional, de plano de sócio, de alavancas. De você ter ali praticamente quatro vezes mais torcedores no Maracanã. Mas eu acho que quando a gente fala do lado esportivo, que inclusive foi uma das grandes preocupações da diretoria, eu acho que ela tomou a decisão correta de jogar em São Januário. Realmente é a hora da gente pensar nesse lado esportivo. Lembrando que uma vaga na final garante um mínimo de 31 milhões ao Vasco, né? Que é o que o vice-campeão recebe. Se for campeão, recebe 73 milhões. Se perder, recebe 31 milhões. Então é uma grana importante que eu acho que faz com que o Vasco possa abrir mão de um lucro um pouco maior no Maracanã. E todas essas alavancas um pouco mais institucionais pra pensar única e exclusivamente dentro de campo, no âmbito esportivo, na pressão que a torcida dá em São Januário. Então eu acho que decisão acertada e acontecendo então tudo que a gente queria, né, cara? Jogar a decisão da vaga no Rio de Janeiro e no nosso Caldeirão, né? Porra! Eu já tô aqui preparando minhas malas pra partir pra Minas. Então, rapaziada de Minas aí que estiver assistindo o vídeo, tiver dicas, já manda pra gente aqui de lugar lá pra ficar, pra cair. Pensando bem nessa geografia lá da Arena Galo. O hotel pra gente parar, por onde que é melhor parar. Então, coloquem aqui nos comentários aqui já as dicas de como que a gente pode ficar melhor acomodado. Lembrando que eu devo partir no próprio dia do jogo cedo, ali no final da manhã. Durmo por lá mesmo, né, por Minas mesmo, depois do jogo. E aí acordo e retorno pro Rio de Janeiro. Então eu serei um dos loucos vascaínos que vão invadir Minas Gerais, né? Lembrando, né, e reforçando pra quem, pro vascaíno que tá pensando em ir pra Minas, que a torcida do Vasco é muita amiga, né? É co-irmão da torcida do Atlético. Então, acho que é uma questão de violência. Acho que quanto a isso a gente não precisa se preocupar. Nós vamos chegar lá e não tenho dúvida nenhuma que vai ser um jogo de amizade, um jogo de harmonia. E aí a gente vai poder, inclusive, tomar uma gelada, com certeza, lá misturado com a torcida do Galo. Que os caras são maneiros pra caralho e sempre recebem a gente bem. Como a gente faz com eles aqui em São Januário, né? Sempre recebê-los bem. Eles estão sempre tomando uma cerveja lá fora com a gente antes de entrar pra assistir o jogo. Bom, então eu sei que Copa do Brasil, definido, né? Todas essas questões de mando e de data. Data ainda não, né? Então, as datas que eu falei, dia 2 e dia 17, são datas base. Então, pode ser ali, por exemplo, dia 2, 3, o primeiro. Pode ser dia 17, 18 ou 16. Mas tudo leva a crer que deva acontecer no próprio dia 2 e no dia 17. Vamos aguardar. Eu sei que antes da Copa do Brasil a gente tem um desafio importante, que é domingo, né? Contra o Palmeiras. Então, a gente está acompanhando. Como eu falei no vídeo de ontem, Verrete, que estava com uma virose, já se recuperou, já está treinando. E eu acho que as boas notícias se sucedem pelo lado de lá, né? Eles estão cheios de desfalque. Então, o Bruno Henrique não joga. O Piqueires está fora. E o Estevão, né? Que é o mais recente desfalque. Ainda não está confirmado como desfalque, mas provavelmente não joga. Eles já estão até vendo quem pode substituí-lo. Então, desejamos uma boa recuperação para o Estevão, mas que ela não aconteça antes do jogo contra o Vasco, né? Então, e da parte do Vasco, fica o dilema. Paier e Coutinho, será que jogam juntos? Eu tenho botado muito essa pilha, né? Óbvio que a gente acha que eles não devem começar juntos. E não devem mesmo. Acho que seria muito imprudente e muito precipitado, porque a gente acaba perdendo o recurso para o segundo tempo. Então, acho que quando a gente coloca um deles só em campo no primeiro tempo, a gente guarda um bom trunfo, né? Que vai ser um dos dois no banco para poder estar entrando no segundo tempo, segurando uma performance que tomara que o Vasco tenha uma boa performance no primeiro tempo, para que no segundo a gente continue fazendo um bom jogo e seja realmente competitivo contra esse ótimo time do Palmeiras, mas que a gente precisa dos três pontos para continuar se aproximando do G4, que são as nossas pretensões. Já, já a gente passa os mulambos, inclusive. Silêncio, né? Era assim que estava ontem no Maracanã. A torcida deles em vergonha. Já tinha falado isso. Botamos a torcida dele para fora do Maracanã no jogo de domingo. Ficou só a nossa torcida cantando o dia deles, ó. Correu do Maracanã. E ontem, ó. Silêncio. 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 É piadinha, né? Quem nasce na Espanha espanhol, quem nasce na Penha é o quê? Cara, eles são muitas nossas chacotas, cara. Que se foda muito esse time da mulambada. Mas falando de Vasco de novo, então é isso, rapaziada. Amanhã a gente está vindo aqui com vídeo de novo, falando mais do jogo de domingo. Se Deus quiser, vindo uma vitória boa no jogo de domingo para a gente repercutir ainda mais. E aí falar do jogo seguinte, se eu não me engano, é contra o Cruzeiro lá. E aí vamos conversando e gerando conteúdo aqui direto. Então, eu quero mandar um beijo para todos os vascaínos. Desejar uma sexta-feira maravilhosa. Amanhã a gente está de volta. Um beijo no coração. E, ó. Isso aqui é Bob Marley, mas é Vasco, porra! Tchau, 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 tchau!